Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Eis que eu pego o meu celular para falar sério com o seu João, aí quando eu abro o WhatsApp tem uma pergunta séria da Dona Sebastiana. Respondo a Dona Sebastiana e me lembro que tenho que avisar o Pedro, mas quando eu entro na conversa do Pedro tem lá uma mensagem dele pedindo para eu olhar um assunto que está rolando no grupo dos viajantes. Eu pego, entro no grupo dos viajantes e eles estão querendo saber quem é uma tal de lastrina. Me vem à mente que parece que eu conheço a lastrina. Daí eu vou para o Facebook procurar a lastrina. E lá se vai o seu João, termino me esquecendo dele. Você já foi tentado a sair do foco? Você tem um trabalho para fazer, tem uma meta para cumprir e surge uma coisa daqui, uma tarefinha dali, um colega legal da culá. Tudo coisa boa, tudo coisa que faz parte do trabalho. E você vai se envolvendo com aquilo, o tempo vai passando. E quando você vê, o tempo passou e o trabalho principal que era para ser feito mesmo, ficou sem ser feito. Já aconteceu isso com você? No meu trabalho aqui, a tentação para que isso aconteça é muito forte. E a determinação tem que ser muito forte também. E isso você vê acontecendo aí com Jesus no ministério dele. Essa necessidade dele de ser firme e centrado na missão que ele tinha para cumprir. Não perder o foco. Eu vou só dar uma pincelada bem por alto aqui, em cada detalhe, por causa do tempo curto que a gente tem no ar. Mas se você tiver dúvida, você pode procurar na própria leitura de hoje os demais detalhes. Veja em Mateus 14 que o primo de Jesus, João Batista, o maior dos profetas, estava preso. E Jesus aparentemente não fez nada para que ele fosse solto. E Jesus nem foi visitá-lo e deixou que ele morresse sozinho na cadeia. Por que será, né? A gente responde com outra pergunta. Por que será que Jesus não livrou nem a si mesmo dessa enrascada de martírio? Ele tinha um objetivo muito maior, que seria salvar você. E ele não perdeu o seu foco. E graças a isso, hoje você tem garantida a salvação em Jesus. Por isso, leia hoje Mateus capítulo 14.